O Conselho Federal de Psicologia terá mais um canal de comunicação com a categoria em todo o Brasil. Vem aí a Rádio PC, a rádio online do Conselho. Traremos diariamente informações e notícias sobre o dia a dia da profissão, sempre em parceria com os conselhos regionais e diversas entidades da psicologia. As informações e debates estarão distribuídas nos programas CFP News, Economia e Trabalho, Espaço Formação, Cultura, Arte e Turismo, além de uma programação musical de qualidade para você. Acesse a Rádio PC no site do CFP e fique conectado conosco. Envie sugestões para o e-mail radiopsi.org.br e acompanhe nossa programação.